O trabalho dele, agora do Sérgio Vieira, como ele montou esse time da Ferroviária no que diz respeito a marcação, a posicionamento, preenchimento de espaços, velocidade em jogadas ofensivas duas equipes que vieram jogar o futebol ofensivo se preocuparam, claro, em se defender, mas em se divertir jogando futebol tamanho e número de oportunidades de gols criadas os goleiros trabalharam muito mesmo, o Rodolfo pela Ferroviária e o Cássio pelo Corinthians, muitas jogadas pelos lados do campo no primeiro tempo principalmente, muitos cruzamentos, bolas aéreas mas chegando sempre com muita qualidade, dificilmente a gente teve uma chegada ofensiva das equipes no chutão, claro, erra-se no futebol, é comum, é normal mas a margem de erros aqui essa noite foi mínima as equipes tentaram sair jogando, poucas vezes o Corinthians deu algum chutão com o Cássio isso aconteceu só na primeira parte, mas no geral, em termos de qualidade de jogo foi um grande espetáculo e a gente está vendo, né Beletti, a primeira meia hora do jogo, vamos dizer pelos lances que a gente está vendo, o Corinthians foi melhor, mandou bola na trave o goleiro Rodolfo fez pelo menos dois milagres, essa sequência que a gente viu agora primeiro com o Wilson de cabeça, depois a finalização do Endo foram maravilhosas só que logo depois desse lance, aos 29 minutos, sai o gol da Ferroviária uma falha de marcação do Corinthians, o Juninho faz o gol e aí começa o domínio da Ferroviária, né Beletti? justamente no momento do jogo, onde a Ferroviária chegava na intermediária mas não conseguia criar chance real de gol e o Corinthians sim conseguia do outro lado chegou com a aproximação de um dos meias foi uma arma muito bem utilizada pela equipe de Guararaquara essa noite dificultando a marcação para o Corinthians e eles exploraram bastante isso na jogada sempre pelo lado linha de fundo, esses jogadores que jogavam no meio chegavam para a área para finalizar estavam sempre presentes e algumas vezes sem marcação adversária pois é, a Ferroviária fez 1x0 teve a chance do segundo gol que o Fagner tirou em cima dali e logo no comecinho do segundo tempo, com 5 minutos sai esse pênalti, a bola ali na mão do Igor Julião a gente mostrou, né Beletti? ele até tenta tirar o braço, mas o braço está aberto, né? e ele é o que menos reclama também da jogada depois bate aquele pênalti de segurança realmente no meio do gol e nem por isso a Ferroviária depois desse gol se assustou ou mudou o sistema de jogo está aí mais um detalhe do seu treinador, Sérgio Vieira independente do resultado manter a mesma regularidade foi o que aconteceu com a Ferroviária nos últimos 3 jogos que venceu manter uma estabilidade continuou pressionando continuou criando as ocasiões o Corinthians não tão efetivo com relação a intensidade do jogo cai um pouco o ritmo a Ferroviária tenta aproveitar e chega seu segundo gol que é o Juninho de novo, né? o Juninho pega um chute de fora da área eu fiquei com a sensação de uma falha do Cássio acho que ele vai mal na bola mas o volante que já tinha feito o gol no primeiro tempo fez o gol também no segundo tempo e é isso, a jogada está pelo lado do campo mas ele está ali próximo, o intermediário esperando alguma coisa acontecer está adiantado não está lá atrás se preocupando em marcar está em se aproximar dos homens de frente coisa também muito bem treinada muito bem elaborada que deu resultado nesse chute de fora da área é, e ficou claro pra gente aqui que no segundo tempo fisicamente o Corinthians sentiu muito e mesmo assim criou chances como essa que a gente está vendo aí uma jogada pelo lado esquerdo com o Romero a bola praticamente passa na frente do gol quase que o Rodriguinho faz do outro lado supera uma dificuldade, né? física, realmente o Corinthians cai um pouco mas vai chegando na qualidade técnica chega poucas vezes mas chega pra tentar definir a jogada como chegou no seu segundo gol é, e num raro momento, né? se o Cássio falhou no gol do Corinthians o Wanderson falha feio nesse gol o zagueiro central e repare que a bola mais bate no Giovanni Augusto do que ele tenta chutar a bola, né? meio de susto ali mas a bola entrou e o Corinthians chegou ao gol de empate e por que é interessante destacar o sistema das duas equipes dizer que são bem treinadas é em função muito do jogo ofensivo não basta só um time marcar aí você falar que ele é bem treinado porque ele marca bem as jogadas ofensivas são de muita qualidade tamanhas ocasiões que as equipes tiveram a ferroviária no finalzinho até mais um pouco tava melhor fisicamente tentou explorar tirar proveito disso com jogadas ainda em velocidade com as substituições conseguiu criar e no finalzinho essa bola aí que bateu na trave é, nós vimos ali o Iago salvando uma bola do Kaique que ia pra dentro do gol e no finalzinho tivemos aquela bola do Kaique que pegou na trave o Cássio ainda fez uma grande defesa enfim